E esse MC Marcinho que não chega? Meu Deus! Calma, calma. Câmbio, Maikinho. Câmbio, Pabllo, tô na área. Se liga, as paradas chegaram, eu tô indo lá buscar, hein? Mara, Mara, corre lá, corre lá buscar. Nossa, é impressionante. A gente marca um horário. Eu acho que a pessoa tem que ser profissional. Gente, Maiko. Meu Deus do céu. Oi, tudo bem? Tudo bem. Tô procurando pelo Maiko? Hallelujah, sou eu, Maiko Marrone Jackson, seu produtor, MC Marcinho. Tudo bem? Dá licença aqui. Ai! Meu Deus! Oi, prazer. Cartiquei que eu sou a irmã dele. Ah, tudo bem? Olha, eu tô às ordens. Cartiquei que eu adoro que me mande. Ei, 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 ei. Dona mocinha, você não tinha me falado isso, não? Que história que é essa? Será que depende do tom, do tom que se usa. Sabe que eu fui... Desculpa eu estar interrompendo o silêncio da sua viagem. Eu fui expulsa de um evento por conta do tom. Ah, a senhora desafinava muito, né, sogrinha? Não, Nanina, não. Então eu era o produtor do evento. Fomos pegos atrás da caixa de som. Eu esqueço. Ok. Marcinho, pode deixar que eu vou controlar o assédio aqui. Pra trás? Marcinho, igual a você, eu sei que não tem. De zero a 10, te dou nota 100. Nossa, eu estanquei. Quer parar pela raviola? Oi, tudo bem? Tudo bem. Eu sou graça, te dou de graça. Pega leve, mãe. Ok. Tá? Ok. Cara, adorei esse lugar. Tô querendo gravar meu clipe aqui. Clipe aqui? Entenda, aí você tá de sacanagem. Sacanagem a gente faz dentro do quarto. Quer falar alto sem calcinha. Mãe, o MC Marcinho vai gravar um videoclipe de funk aqui sim? Não, isso aí vocês não vão. Porque aqui não vai poder fazer esse clipe, porque eu estou fazendo um evento pop. Eu te comei dele assim. Ih, mãe, eu esqueci de te falar. A Jaqueline ligou. Falou que tá vindo. Mais um motivo pra não ter gravação de clipe. O homem chega e não quer falar. Eu fui simpática com ele, então não tem porra. Acabou. Tá bom? É barraco que quer? Que coisa, mãe, você não vai estragar esse job, não. Sabe quando você vai estragar esse trabalho? É nunca! Nunca diga nunca. Porque se falas nunca, quando será o nunca? Tu sabes? Não saberias, cara. Eu tô cansada. Eu tô de saco cheio porque tudo é do jeitinho que as putinhas querem. Você me desculpa. Não vai ter. Hoje é favela pop na comunidade. Não, desculpa. Ela faz esse escândalo, mas vai ter, tá? Agora você vê essa, Naira. Agora você vê. Agora que a coisa tá aí, essa lacraia tá aí, aí ó, tá toda animadinha. Eu vou cortar a rabeta dela, vou cortar as asinhas dela. Ué, gente, mas a lacraia não tem nem asa. Então corta só a rabeta. Sogrinha, não. Pera aí, deixa eu ver se eu entendi direito. Quer dizer que o MC Marcinho tá aqui na comunidade? Tá. Meu Deus, eu sou apaixonada por ele. Espera amarrar essa B. É, tá bom? Venha, Marcinho, venha. Venha, por favor. Fique à vontade, viu? Posso saber? Porque as duas brotaram no meu bailão? Ai, mãe, menos, menos. Bem menos, hein? Não, menos filho que eu queria ter, mas não consegui. Tive todos vocês. Mãezinha, viemos pra repensar tudo. O MC Marcinho gostaria de trocar uma palavrinha com a senhora. Tá. Então vamos trocar. Não, não, não. Não precisa nem vir aqui. Troca palavrinha por Zap, tá bom? E não me mande autos longos que não têm paciência. E também não escreva textos longos que têm miopia. Engraçado que o Brit falou que a senhora não sabe ler miopia. Eu vou ler direitinho a tua cartilha daqui a pouquinho. Oi, fala, Marcinho. Nossa senhora é uma graça. Não, senhora não. Senhora é Madonna. Eu estou com a idade de parelho era com a Anitta. Prepara. Nossa, adorei esse lugar. Queria pedir permissão a você pra usar a sua casa pra poder gravar o meu clipe. Olha, o único clipe que nós temos aqui é aquele clipe que prende arroz, que eu não gosto de dar mofo dando coisa com essa pobre. Ai, com licença, com licença. Com licença, com licença. Muito prazer, Marcinho. Eu sou sua Naira. Eu sou muito sua fã. Prazer é todo meu. Você é perfeita. Ela é perfeita. Eu faço questão que você participe do meu clipe. Ai, meu sonho. É claro que eu aceito. Sonar ela no videoclipe. Ai. Quer dizer, eu não sei se eu posso. Não, não pode. Não? Não, não pode. Se você é mulher, então cancela. Se minha mãe falou que ela não pode, ela não pode. Cancela. Cancelada. Se ela não pode, que ela não pode, que ela não quer, eu estou aqui à disposição se tu quiser. É, Marcinho. Bota nós no clipe. Nós é chamados pra fazer os casal galão dos clipe. Olha aqui. Ninguém vai adquirir pneu, não. Tá bom? Estou disposto a pagar pelo aluguel da casa e pagar bem. Vai pagar? Calma aí. Só pegar a porcentagem aqui da produção. Nossa. Aqui. Mãe. Aí você realmente tocou no meu ponto G, né? Que isso? G de grana. E só não vende a alma. Não, só não vende porque não dá pra embrulhar. Então tá resolvido, né? Vamos fazer a gravação do videoclipe aqui em casa. Fimbado, gravação do videoclipe aqui na casa da minha mãe, na graça.